Olá, seja bem-vindo ao meu canal de informática para concursos públicos. Meu nome é Romilton Júnior, sou professor de informática para concurso e nesse vídeo eu vou dar mais uma aula gratuita de informática para o processo seletivo do Senapen, Secretário Nacional de Políticas Penais da Secretaria Nacional de Políticas Penais, que será a Banca, Instituto Avalia, que irá elaborar a prova. Nessa segunda aula eu vou falar sobre edição de texto, planilhas e apresentações. A prova será no dia 15 de setembro. Se você quiser adquirir meu preparatório de informática para concurso, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp, pelo telefone DDD 22 998 58 7780. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal e não curtiu o vídeo, se inscreva e curta o vídeo, os botões ficam abaixo do vídeo. Se você quiser fazer uma contribuição financeira aqui no canal, tem uma ferramenta abaixo do vídeo que é o Valeu Demais, que através dela você faz a sua contribuição. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para receber as notificações de aulas novas que eu coloco aqui no canal toda semana. Eu tenho um grupo de estudo do WhatsApp que você pode participar e o link fica abaixo na descrição do vídeo. A prova será no dia 15 de setembro. Nessa segunda aula eu vou falar aqui sobre edição de texto, planilhas e apresentações, ambiente Microsoft Office e LibreOffice. Durante a aula eu vou te dar mais explicações sobre esse tema e vou falar de aulas extras que eu vou colocar abaixo na descrição do vídeo. É muito importante você assistir também as aulas extras. Se você não assistiu a aula anterior sobre noções de sistema operacional, o link também vai estar abaixo na descrição do vídeo. Só voltando aqui, nós vamos falar na sala sobre edição de texto, planilhas e apresentações, ambiente Microsoft Office e LibreOffice. Quando nós compramos o computador na loja, esse computador já vem com todos os programas instalados, mas o primeiro programa a ser instalado no computador é o sistema operacional, no caso aqui, o Windows. Depois que você instala o Windows, você pode escolher dois pacotes de programas de escritório para instalar no computador, que é o Microsoft Office e o LibreOffice. Se eu instalar aqui o Microsoft Office no meu computador, eu vou ter os programas Word, Excel, PowerPoint, AXIS e Outlook. Se eu instalar o LibreOffice no meu computador, eu vou ter os programas Writer, Calc, Impress, Match, Draw e Base. Aqui tem uma tabela que eu fiz para fazer uma comparação do Microsoft Office e do LibreOffice, e para te ajudar a guardar as informações. Microsoft Office, LibreOffice. Temos o Word no pacote Office e temos o LibreOffice Writer no pacote LibreOffice. O Word e o Writer são programas de texto, processadores de texto. Excel e Calc são programas de planilhas eletrônicas. PowerPoint e Impress são programas de apresentação de slide. AXIS e Base são programas de banco de dados. E o Outlook não tem um programa parecido com ele no LibreOffice, ele é um cliente de e-mail. Aqui no meio, nós temos algumas siglas que são chamadas extensões de arquivos. As extensões de arquivos são para identificar o tipo de arquivo. .doc e .docx são extensões de arquivos do Word. Dessas versões aqui de cima. Do Word 97 ao 2003 é .doc. Do Word 2007 ao 2019, e tem também a versão 365, que é a mais atual, é .docx. Então, se você abrir um arquivo no seu computador, que no final está .doc ou .docx, é um arquivo de texto do Word. Excel, xls, xlsx. PowerPoint, ppt, pptx. AXIS, mdb, accdb. Outlook, pst. Uraite, odt, calc, ods, imprés, odp, e base, odb. Vamos resolver questões da banca FGV falando sobre o pacote Office e o pacote LibreOffice. Essas questões servem também para o Instituto Avalia e para qualquer outra banca aí que você esteja estudando a informática para concurso. João recebeu, de um colega, dois arquivos armazenados no pendrive, nomeados como teste.docx e controle.xlsx. De acordo com esses nomes, assinale o tipo de conteúdo esperado para cada arquivo, respectivamente. Ó, João recebeu, de um colega, dois arquivos armazenados no pendrive, nomeados como teste.docx e controle.xlsx. Docx é um arquivo do Word, xlsx é um arquivo do Excel. Aí nós temos aqui, ó, letra A, documento e gravação de áudio, documento e planilha, foto e gravação de áudio, foto e planilha, vídeo e foto. O Word é um programa de quê? De texto. É um documento, tá? Então tem documento na letra A, na letra B. Aqui tem foto, tá errado, foto tá errado e vídeo também. E o Excel é um programa de planilha, resposta correta. Letra B, ó, documento e planilha. Então quando fala documento, é a mesma coisa de texto. Um texto e uma planilha de cálculo. Na comparação do Microsoft Office com o LibreOffice, os componentes que são funcionalmente equivalentes ao Excel, Word e PowerPoint, são na ordem. Ó, quais programas do Office são parecidos com o LibreOffice, sendo eles o Word, não, Excel, né? Excel, Word e PowerPoint. Vamos voltar na parte teórica lá, ó, pra gente lembrar. Ó, vou marcar aqui embaixo na figura que tá maior o nome, ó. O Word é semelhante a quem? O Word, Excel, é semelhante a quem? Calc, PowerPoint, é semelhante ao Impress. Eu gravei duas aulas recentemente sobre o Writer e sobre Calc. Eu vou deixar no final desse vídeo, tá? Essas duas aulas na tela, pra você assistir e aprender mais sobre esses dois programas, que tá caindo muito em prova. E também eu vou deixar na descrição do vídeo, essas duas aulas que eu gravei aí essa semana, sobre o Writer e sobre Calc. E o Word e Excel também vão ficar abaixo na descrição do vídeo. Então, vamos lá. Então, o Excel, ó, aqui, ó, o Excel primeiro, ele é Calc. O programa semelhante aí do LibreOffice é Calc. Tem Calc na letra A, na letra B. Então, aqui tá errado, errado e errado. O Word é quem? Writer. Observe aqui, botaram DocWriter. Tá errado isso aqui. É o Writer só. E PowerPoint Impress. Resposta correta? Letra B. Na comparação do LibreOffice com o Macrosoft Office, os componentes que são funcionalmente equivalentes ao Calc, o Writer e o Impress, são na ordem Calc Excel. Ó. Errado, errado, errado. O Writer, o Word. E Impress, PowerPoint. Letra B. João preparou um documento no Word 2010, com tabelas e imagens. E precisa passar esse arquivo para edição adicional em outro setor da sua empresa. Como esse outro setor utiliza o LibreOffice Writer, a opção natural de extensão de arquivo a ser enviada é qual? Ó, João preparou um documento no Word 2010, com tabelas e imagens, e precisa passar esse arquivo para edição adicional em outro setor da sua empresa. Como esse outro setor utiliza o LibreOffice Writer, a opção natural de extensão do arquivo a ser enviada é qual? Qual é a extensão de arquivo do Writer? Ó. CSV, .x, .html, .odt ou .txt? Resposta correta? ODT. Você pode escrever um texto no Word e salvar com outro formato, que não seja do Word, por exemplo. Quais são os dois formatos padrão do Word? .doc e .docx. Só que como o João vai abrir esse arquivo em um computador que tem o Writer, é melhor ele salvar com outro formato, que é o .odt. Quando ele levar lá o arquivo, lá naquele computador já tem o Writer instalado e o arquivo vai abrir normalmente, porque a extensão .odt é uma extensão nativa do Writer. Apresentações de slides criadas e editadas no LibreOffice 7.4 em Prés podem ser abertas e editadas e exibidas no Microsoft PowerPoint 2019. Assinale a extensão de arquivo que permite essa portabilidade. Ó. Apresentações de slides criadas e editadas no LibreOffice em Prés podem ser abertas no Microsoft PowerPoint 2019. Assinale a extensão de arquivo que permite essa portabilidade. Qual é a extensão de arquivo do PowerPoint 2019? .odg, .opt, .pdf, .potx, .pptx. Resposta correta? Letra E. .pptx. Aqui essa questão é parecida com a anterior. Foi criada uma apresentação de slides no Impress, mas ele quer abrir no PowerPoint. Você pode converter a extensão do Impress para o PowerPoint direto no Impress mesmo, na hora de salvar ali. Aí tem que salvar como PPTX, porque vai abrir no PowerPoint 2019. Resposta correta? Letra E. Eu faço divulgação aqui no meu canal do Banco Digital que eu utilizo, que é o Mercado Pago. Você instalando o Mercado Pago pelo meu link, que está abaixo na descrição do vídeo, e efetuando o pagamento de alguma conta sua, que tem que ser no mínimo de R$50, você vai ter um desconto nesse primeiro pagamento, e eu vou disponibilizar para você o material de bônus para os seus estudos de informática. É só instalar o Mercado Pago pelo meu link, efetuar o pagamento de alguma conta sua em 7 dias, de no mínimo R$50, e depois você entra em contato comigo pelo WhatsApp. Se você ainda não acessou a minha comunidade aqui no canal, clica no aplicativo do YouTube do seu smartphone, digita meu nome Romilton, vai aparecer Romilton Júnior Informática, clica no meu nome do lado da minha foto, você vai vir para a tela inicial aqui do meu canal, e aqui vão ter as guias. Arrasta para o lado, vai aparecer Comunidade, clique em Comunidade, arrasta para baixo, que vão ter questões de informática para concurso, para você estudar. Se você gostou da aula, comente, compartilhe, e inscreva-se no canal. E aqui na tela, vai aparecer dois cards de duas aulas, que são aulas de LibreOffice Uraiter e LibreOffice Calc. Assista a elas, que vão te ajudar também nos seus estudos, e na descrição do vídeo abaixo, vai ter a aula anterior a essa, de Windows, e também aulas de Word, Excel e PowerPoint, que já estão gravadas aqui no canal. Um grande abraço, e até a próxima aula.